Olá, meu nome é Rita de Cássia Marreira Valerioti, estou diretora do Polo Regional do CEDERJ de Itaperuna há quase 20 anos. Vejo isso como uma missão muito gratificante, porque foi a primeira unidade de ensino superior à distância implantada no noroeste primense do estado do Rio de Janeiro. Nós temos, assim, uma relação de amizade muito grande entre todos, toda a comunidade acadêmica e muitas histórias de sucesso. Tem sido enriquecedor para a minha vida acompanhar a vida de pessoas que conseguem realizar seus sonhos na conquista do seu diploma e em aprovação em diversos concursos, enfim, tem uma história de sucesso. A importância da implantação do Polo para o município de Itaperuna é como se fosse um tesouro, muito importante, essa questão da movimentação de acadêmicos, né, o serviço de hotelaria, comércio, enfim, foi ganho para toda a região. E eu quero dizer para vocês o que eu espero do futuro para este polo. Eu espero que possam ofertar novos cursos, novas oportunidades e que os governantes municipais abracem cada vez mais a ideia de ter um polo universitário em nosso município. Obrigada a todos.